Equipes da vigilância concluíram a primeira fase do monitoramento de pacientes com Covid-19. A Dayana Oliveira conta os detalhes de como foi essa primeira fase e como será os próximos. Durante estes 12 primeiros dias, as equipes acompanharam pessoas que testaram positivo para a doença no objetivo de identificar e responsabilizar quem estivesse descumprindo o isolamento domiciliar. Neste período, a ação acompanhou mais de 50 famílias com aproximadamente 200 pessoas com necessidade de manter o isolamento em 10 bairros do município. Entre estas pessoas, três foram denunciadas e encontradas em situação de desobediência às medidas de biossegurança. Uma reunião com a equipe da vigilância sanitária aqui de Três Lagoas na segunda-feira definiu que a partir de agora as fiscalizações serão mais intensas. A equipe receberá o reforço da Polícia Militar no acompanhamento e abordagem das denúncias. As pessoas que foram denunciadas e encontradas descumprindo as medidas de biossegurança responderão por seus atos. O monitoramento é feito por equipe da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde em parceria com o Corpo de Bombeiros. Havendo um descumprimento de uma ordem de quarentena, será lavrado documentações que instruirá um processo que a pessoa responderá por crime de desobediência a uma medida sanitária. A intenção é intensificar isso, intensificar com a viatura caracterizada, com militares e fazendo a documentação e protocolando na delegacia para essa ação de um processo administrativo de descumprimento de ordem. E...